Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou José Cauã e junto com meus colegas José Miguel e Arthur Silva de Informática 2 Matutino, iremos apresentar um pouco sobre o esporte bobsled hoje. Mesmo o Brasil não tendo uma grande tradição no mundo dos esportes de inverno, o bobsled ficou famoso no país por uma maneira muito inocitada, graças a um dos times de neve mais divertidos e inspiradores, ou Jamaica abaixo de zero. Muita gente passou a conhecer esse esporte de gelo tão diferente para a nossa realidade, a partir desse filme, em 1993. Mas muito além do humor e da mensagem de superação do filme, o bobsled é um dos esportes olímpicos no gelo mais tradicionais, e conta com uma legião de fãs apaixonados por todo o planeta. Mas afinal, o que é o bobsled? Conhecido como a Fórmula 1 do gelo, o bobsled é o esporte de inverno tradicional em que uma equipe de duas ou quatro pessoas conduz um treinor em uma pista artificial, combinado com habilidade, técnica e nervos de aço, com velocidades altíssimas que podem chegar até 150 km por hora, mesmo nas curvas. A modalidade oferece emoção e entretenimento para os espectadores, graças ao ritmo acelerado e o espírito competitivo das disputas entre treinores. A velocidade, aliás, é o elemento mais importante do bobsled. A diferença de até um milésimo de segundo pode fazer um equipe perder ou ganhar a primeira colocação. Os seis segundos iniciais são conhecidos como uma etapa de push, conduzem a corrida e são cruciais. Outra coisa que importa no esporte é a gravidade, pois é o que mantém os treinores em movimento. Agora falando sobre um pouco da origem do bobsled, considerado um esporte mais incrível do mundo, se deu no final do século XIX na Suíça, com outras corridas de treinores exportadas em estradas normais cobertas de neve. A primeira competição foi realizada em 1898, com equipe formada por três homens e duas mulheres cada. O nome do esporte subiu de bobsled, pendulor e sled treinor. Uma alusão ao movimento dos competidores balançando para frente e para trás, em sincronia, para aumentar a velocidade dos seus treinores. Com o crescimento do turismo nos Alpes Suíços, mais e mais pessoas procuraram a região para implementar o bobsled. O número de incidentes, no entanto, fez que em 1902 fosse inaugurada a primeira pista da modalidade São Moritz, o benço dos esportes de inverno no mundo. Depois de ter sido reconhecido oficialmente como um esporte em 1923, ele entrou para o programa dos Jogos Olímpicos de Inverno no ano seguinte, em Chamonix, na França, com a disputa entre equipos em 4-1. Em 1972, foi a verdadeira das topas masculinas. A competição internacional por mulheres só começou na década de 1990, e o primeiro evento feminino de bobsled, com duas pessoas, aconteceu em 2022, nos Estados Unidos. A estratégia do bobsled é semelhante para cada equipe. Após um push forte, os times devem entrar rapidamente no tenor, abaixar a cabeça em uma posição aerodinâmica e manter o ritmo com eficiência durante todo o trajeto. Além de ter bons reflexos e memorizar bem o percurso pela pista de gelo, os pilotos devem ser capazes de descobrir uma linha de corrida ideal para evitar quaisquer acidentes e preservar a velocidade. As equipes são conumentadas e o tempo são comparado com outras equipes que realizam o mesmo trajeto. Nas competições, pode haver duas ou quatro corridas para determinar o menor tempo combinado e o time vencedor. Quais são os equipamentos do bobsled? Trenóis O Trenóis tem uma estrutura de aço e corpo de fibra de carbono, semelhante ao dos carros de Fórmula 1. Sapatilhas Leves e feitas de material sintético, ela tem de 500 a 60 mini agulhas que auxiliam na tração e o equilíbrio do push na hora da largada. Capacete Como vários esportes, o capacete é fundamental para a segurança dos atletas. E alça retratéis Localizadas nas laterais, elas são usadas para empurrar o Trenóis no início de uma corrida de bobsled. Regras do bobsled A primeira regra é em relação ao peso. Os atletas, junto com o Trenóis, não podem até passar 390 kg em um evento de dois homens e 340 kg em um evento de duas mulheres e 630 kg em um evento de quatro homens. Todos os tripulantes devem usar capacete de alta tecnologia, assim como os uniformes esportivos e sapatilhas especiais. Para a realização de competições internacionais, as pistas de bobsled devem ser regulamentadas pela Federação Internacional de Bobsled e tendo de 1.200 a 1.600 metros de comprimento. O árbitro, além de marcar o tempo e decarar o vencedor, deve garantir que as pistas de corrida estejam sob as normas e prontas para competições seguras. Atleta Destaque É impossível falar de bobsled e não falar o nome de Exo Milat quando se fala no Brasil. Isso porque o baiano criado em São Paulo esteve presente em todas as participações olímpicas do Brasil na modalidade, no total 5. 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 ou até 2022. Seu melhor resultado O Brasil ficou em 23ª posição na Coreia do Sul. O país, no entanto, nunca tinha se classificado para a 4ª decida, que vale medalha, onde só os 20 melhores participam. Abre aspas para Edson Saiu com o sentimento de ter cumprido. Esse 20º lugar aqui em Pequim é histórico. Foi bom enquanto durou. Não caiu a ficha ainda. Veio o crescimento e evolução da nossa equipe não tem preço. Começamos e sabíamos muito pouco. Hoje somos respeitados, somos vistos de uma forma totalmente diferente e isso me enche de orgulho. A primeira participação do Brasil foi na edição de 2002. Naquela ocasião, o Brasil ficou em 27º lugar, entre 33 tênueiros participantes, representado pelo quarteto composto por Eric Melisson, Cristiano Rogério Paz, Edson Bilatti e Matheus Inocencio. Fazer um esporte de inverno em um país que não se dispõe de condições de tempo e depredador que a modalidade exige, requer que suas práticas se adaptem. Para fazê-lo em um país sem cultura desse esporte, era preciso se adaptar mais ainda. Mas com a criatividade e inteligência, por muito tempo os brasileiros simularam os trenórios como sendo um carrinho de supermercado. Abre aça para Edson Bilatti. Não ficamos buscando motivo para dar desculpas. Nós seguimos em frente apesar de tudo. Hoje olhamos para trás e sentimos orgulho. E esse foi o esporte que nós apresentamos hoje para vocês. Espero que tenham gostado. E se gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like que ajuda o vídeo a chegar em outras pessoas que também queiram saber um pouco sobre o bobsled. Também se inscreve no canal porque aqui vai sair muito conteúdo legal. As referências vão estar na descrição do vídeo. Um ótimo dia e tchau.